Tá sofrendo com insônia, minha linda, meu lindo, tá? Acupuntura pode te ajudar, viu? Não precisa ter medo de agulha, não. Eu convidei o Alexei Denderhaidu. Raidu ou Raidu? Aidu. Aidu. É com H, gente. Ele é acupunturista. Tudo bem, querido? Prazer te receber aqui, viu? O prazer é todo meu. Vamos entender esse mundo aqui da acupuntura, que tem gente que tem medo de agulha, ou não é verdade? Sim, é verdade. É muito comum na nossa população. Mas assim, eu nunca fiz acupuntura, tenho vontade de fazer, mas não é por medo não, é por falta de tempo mesmo, enfim, até precisava fazer porque eu tenho problema na coluna e eu preciso fazer, eu sei que é muito bom também. Mas já conversei com pessoas que fazem e disse que não é uma picada, tipo injeção. Exatamente. Eu até trouxe essa agulha aqui, que ela mostra muito bem o tamanho de uma agulha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal. Esse é o tamanho da agulha. Então, essa é uma agulha normal de seringa. Mas aqui tem várias? Essa é uma agulha normal de seringa. E dentro dela, nós temos cinco agulhas de acupuntura. Presta atenção, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o que vai no nosso bumbum, no nosso braço, quando a gente toma a injeção normal, certo? Ó o biquinho aqui da seringa, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Então, aqui onde eu tô segurando é a agulha que a gente toma a injeção normal. Aqui, ó, são várias agulhinhas dentro dessa agulha. Exato. Então, é muito fina. É muito fina, exatamente. Que legal! Às vezes mais fina do que uma agulha que as pessoas estão acostumadas. Então, é um tratamento que não dói? Não dói. Não é dolorido? Existem diversas técnicas na acupuntura. Algumas técnicas são mais doloridas. Mas, geralmente, quando o paciente entra no consultório morrendo de dor, as técnicas usadas são um pouquinho mais agressivas pra tentar controlar aquela dor. Entendi. E existem técnicas, por exemplo, pra insônia, onde a pessoa não tá num caso grave, emergencial, uma coisa de pronto-socorro. Então, ela quer o quê? Ela quer chegar, ela quer relaxar, ela precisa desligar um pouco o cérebro dela. Nesse tipo de tratamento, é um tipo de tratamento em que a pessoa dorme com as agulhas, de tão relaxada que ela fica. Você tá brincando. Então, não dá pra doer, né? Que legal. E a acupuntura é uma medicina chinesa, Alex? É uma medicina chinesa, é uma medicina que é quase hidatável. Os textos mais antigos são de 200 anos antes de Cristo, mas as histórias contadas são de 5 mil anos atrás, de 3 mil anos antes de Cristo. E qual que é a visão da medicina chinesa com relação à acupuntura pra insônia? Então, a diferença que ocorre na medicina chinesa é que ela tem um embasamento mais filosófico. E a diferença da filosofia pra nosso costume, que é a ciência, é que a filosofia pergunta muito o porquê das coisas e não o como das coisas. Então, quando os chineses explicavam como que funcionava, eles, na verdade, não estavam explicando o como, eles estavam explicando o porquê. Eles falam sobre uma energia que tem no corpo, a energia do corpo é tudo aquilo que não era palpável, tudo aquilo que não era visível. Depois, microscopia, biologia molecular, genética, essas coisas conseguiram enxergar mais coisas. Mas antes disso, não tinha essa técnica, tudo era uma energia, o chi. Então, sempre a acupuntura observa essas características chamadas do chi e do shen. O chi é a nossa energia e o shen é a nossa consciência, o nosso psicológico. E eles avaliam como que ocorre a interação desse movimento que ocorre durante o dia a dia ou da nossa disposição, da nossa energia durante o dia a dia. E vão tentar identificar onde ocorre o problema através disso. Ou seja, é milenar, o negócio aqui é milenar. Agora, quando a gente fala em acupuntura, é agulha necessariamente? Tem alguma outra técnica dentro da acupuntura que não use agulha assim? Na verdade, existe, existem muitas técnicas. No Brasil, a acupuntura foi chamada assim para não ser confundido com medicina, porque são coisas muito diferentes. O correto seria chamar de medicina oriental ou medicina chinesa. Entendi. Então, o acupunturista aqui no Brasil, ele é formado para a medicina oriental. Nesse aspecto, então, não é só agulha. Nós temos fitoterapia que pode ser usada, nós temos massagem, nós temos a moxa ou moxa, que é aquecer os pontos de acupuntura. Nós temos o tratamento com ventosas, que é um desdobramento. Então, calma, você trouxe alguns equipamentos aqui que eu quero entender o que são cada um. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Tudo isso aqui é dentro da medicina chinesa? São opções, exato. Isso aqui, o que é? Esse daqui é um exemplo de um guaxá. É uma pedra que é usada como uma massagem no corpo. Então, basicamente, os chineses usavam essa pedra para ir raspando em cima da pele, nos locais onde são os meridianos, que são aqueles risquinhos que tem aqui no nosso boneco. Aqui, tá. Então, eles usavam a pedra para ir estimulando esses meridianos, esses caminhos de energia e causar desbloqueios. Então, é um desdobramento de uma massagem, é um tipo de massagem, vamos dizer assim. Legal. E esses aqui? Interessante. Esses aqui são ventosas, essa é uma ventosa de silicone, então ela lembra muito aquilo que a gente usa na cozinha, ou usa no banheiro. Para pendurar o pano de prato, para pendurar. É uma ventosa. A diferença é que é uma ventosa terapêutica. Então, o que ela faz é puxar o sangue para a superfície, ela causa um relaxamento profundo da musculatura e isso acaba tendo vários benefícios. Basicamente, a pessoa consegue relaxar a musculatura e aliviar as inflamações. Legal. E isso aqui? Essa pistola aí? Semelhante. Parece uma pistola. Essa é uma ventosa de acrílico. Ah, é uma ventosa também. Ela também funciona igual, a diferença é que ela precisa dessa bomba para tirar o ar de dentro, não funciona igual a... Entendi, porque ela também não é molinha, ela é durinha, né? Exato. Então, se você colocar no braço, ela puxa aqui a pele. Ai, olha que legal. Faz um calombinho aqui. Aham. Legal. E nesse calombinho, ela consegue relaxar toda a musculatura e aliviar as inflamações que estão aqui. Isso também trata insônia? Ajuda também, porque a insônia, na verdade, ela é multifatorial, né? O que causa insônia, né? Essa é uma pergunta que é a pergunta de ouro, não é mesmo? Então, quando você tem insônia, na verdade, o corpo está julgando errado se ele tem que ficar acordado ou se ele pode dormir. Ele julga errado. E esse julgamento ocorre porque, às vezes, são características de estresse. Então, relaxar a musculatura é algo que alivia estresse. Com certeza. Muitas coisas vão aliviar o estresse também, né? Nós temos muitos motivos para ter estresse. Nós temos uma alimentação inadequada. E aí você pode até me responder. A alimentação do nosso, na cidade, está melhorando ou está piorando com o tempo? Nós temos a iluminação. A iluminação, ela, antigamente, né? Num mundo mais primitivo, nós tínhamos dia e noite. Depois, nós tínhamos lâmpadas que eram feitas com lamparinas, que eram lâmpadas suaves. E agora, nós temos as lâmpadas brancas. O seu estúdio, eu fiz o favor de contar para você. Ah! Ele possui aproximadamente 320 lâmpadas fluorescentes. Meu Deus! Gente, você contou mesmo? Eu contei mesmo. Nos bastidores ali? Ah, eu tinha muito tempo livre. Que legal! Olha, e tudo isso realmente, né? Causa mesmo. Antigamente, a gente não tinha nada disso. E também não tinha as doenças que a gente tem hoje, em virtude de estresse, que, enfim, que desencadeiam várias coisas, né? Exatamente. Gente, eu acredito que os estímulos luminosos, né? Lâmpada, celular, computador e afins, eles são os grandes vilões da atualidade, né? Porque se você pegar a evolução, quando éramos crianças, ter televisão no quarto era um luxo muito grande. Hoje em dia, todo mundo tem televisão no quarto. Toda criança tem um tablet na mão, um celular na mão. Mas, enfim, eu quero que você mostre aqui para a gente, Alexei, como que a acupuntura vai agir no organismo para tratar a insônia. Certo. A acupuntura, ela tem, então, a propriedade de, na visão chinesa, desbloquear o ti ou fazer o ti circular e acalmar o shen, ou seja, acalmar nossa mente. Tá. Então, ela relaxa e faz você ficar mais calmo, basicamente. E é aplicado na orelha ou no corpo? Tem as duas opções. A acupuntura aplicada na orelha é chamada de auriculoterapia, né? E a acupuntura aplicada no corpo é chamada de acupuntura sistêmica. Então, quando a gente coloca os pontinhos no corpo, isso a ciência está começando a desvendar agora, mas, basicamente, nós vamos conseguir uma regulação de alguns hormônios, nós conseguimos a regulação de uma expressão genética, às vezes. E daí é o paciente que escolhe se quer fazer sistêmica ou auricular? Exatamente. O paciente pode escolher de acordo com o estímulo que ele deseja receber. Às vezes, a consulta de uma auricular pode ser mais barata porque ela é muito mais rápida. Entendi. Porque a auricular, a pessoa vai embora com os pontinhos, com as agulhinhas? Isso, exatamente. Que são aquelas agulhinhas que parecem umas taxinhas, assim, um negocinho bem pequenininho aqui, né? Existem as agulhinhas, mas dá pra fazer também com esferinhas. Ah, que interessante. A mais antiga é a semente de mostarda, mas hoje em dia tem outros. Entendi. Esferinha de cristal, esferinha de aço. E dá pra fazer no próprio consultório com as agulhas, essas que a gente mostrou aqui. Exatamente. Daí, no caso, costuma ser a acupuntura sistêmica feita no corpo, que são com esses pontos aqui. Geralmente, os pontos mais importantes estão do cotovelo pra baixo, o joelho pra baixo. Então, são os pontos principais. Quantas sessões são necessárias pra pessoa já começar a dormir? Na primeira sessão, já vai dormir? À noite? Bem? Essa pergunta é variável. Na maioria das pessoas, sim. A maioria das pessoas dormem durante a sessão. Acha! Porque ela chega cansada. Que legal. Ela já não dormiu. Aham. Então, quando ela consegue relaxar, ela já dorme. Perfeito. Então, os resultados são obtidos a partir da primeira sessão na grande maioria das pessoas. Tem pessoas que têm queixas mais complexas e mais difíceis, que às vezes levam mais tempo. Perfeito. Adorei, Alexei. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Vou te fazer uma visita lá. Perfeito. Você será muito bem-vinda. Obrigada.